O Matador de Hollywood Hoje, Pica-Pau vs. o Terrível Pica-Pau, por quem os touros tremem Através destes portais, passaram os mais lindos touros do mundo Primeiro andar e arena Picadores, touriadores, matadores, provadores, espectadores e cuspidores Fiquem para trás, por favor, e deixem o cara sair Senhoras e senhores, a principal atração desta tarde Este lado, o Pica-Pau, pesando dois quilos e meio Um quilo acima Este outro lado, Oxnard, o Terrível Pesando quatrocentos e noventa quilos Cinco quilos abaixo É touro pra nego, nenhum bota defeito Seagullo 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 Jão, pegou, amigão? Certo, então fica aí tomando conta enquanto eu vou pegar o machado. Jão, pegou, amigão? Jão, pegou, amigão? Assim, aplausos. Aplausos. Pronto-socorro. Aplausos. 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 Legenda por Sônia Ruberti